Eu sou o Edmar Lover, bom, nós vamos continuar a falar sobre o setup, mesmo que seja um tanto redundante, um tanto, vejam só, um tanto desnecessário em alguns momentos, mas nosso amigo Pierrick Picot, ele vem aqui e clica e abre uma janela, eu fico lembrando do Unreal, fico até apavorado, ele abre uma janela aqui, cara, ele abre uma janela, puta que pariu, ele abre uma janela, 3D Viewport, e aqui estamos com uma janela 3D, ok, eu vou colocar essa janela aqui, ok, e vou fazer o seguinte, aqui a gente vai dar um Z aqui dentro, né, e dar um Material Preview, porque esta aqui me interessaria ver em preview, no entanto, interessa, mas não interessa muito, né, cara, eu posso vir aqui, inclusive, não sei se eu consigo agora, mas vamos tentar, vir aqui e desligar o, cadê o, só porque eu falei, né, cara, desliga isso aqui, tuf, eu fico só com a nossa bonequinha na situação em que vocês estão vendo, ou seja, isso aqui ajuda a gente ter uma noção, uma noção, ok, uma noção, aqui uma noção de massa, aqui uma noção de acabamento, né, de interação, obviamente, vou continuar deixando ela de costa, não, não adianta vocês ficarem excitadinhos com a situação, porque ela vai continuar de costa. Bom, aqui, uma coisa que nosso amigo fala, que é, achei interessante também, é que é o seguinte, vejam só, eu posso vir aqui, este é o Rig, Trissi Rig, como vocês estão vendo, quando você nomeia direito, as coisas funcionam, né, vamos dizer que eu quisesse ter uma interação, esse Punching Bag aqui, vejam, acho que está desligado o Armature, pronto, mas está aqui, vamos dizer que eu quisesse ter, vejam, Trissi Rig e Armature, se eu clicar nos dois, ok, eu posso vir aqui, Object, Pose Mode, nos dois, aí, eu posso clicar neste e neste, vejam só, aham, ok, e posso fazer alterações, então, por exemplo, por quê? Você, eu estou falando, você pode fazer alteração no outro, pode juntar tudo? Pode, pode, mas para que você vai fazer bagunça? Este, o Rig do nosso amigo, do lutador, ele não está interagindo com o da nossa bonequinha, ele só é uma referência, esse Rig deveria ser inclicável, inclusive, deveria clicar aqui e não deixar acioná-lo, ok? Isso aqui que acontece, vejam, enquanto eu estou em Pose Mode, eu estou podendo acionar os outros dois, o que eu estou falando especificamente é de um Rig de interação, ou seja, este e este, eles precisam interagir, a hora que ela der uma porrada, puff, ok, a hora que ela der as porradas dela, puff, aqui, a gente precisa deformar no mesmo momento em que ela dá o soco, a gente precisa deformar o nosso objeto, precisa que a deformação esteja no lugar, biriri, biriri, baroró, então, isso aqui te ajuda a você ver os dois esqueletos ao mesmo tempo, ok? Então, isso aqui é mais um truque dos muitos que nosso amigo Pierre-Ric Picot nos sugere para a gente fazer o nosso trabalho. Vejam, eu vou ser muito, muito estupidamente sincero com vocês, eu nunca trabalhei com uma visão adicional, quando muito, a tela dividida aqui com a visão adicional aqui dentro, nunca aqui, é a primeira vez que eu estou vendo isso aqui, mas, enfim, né, entre mortos e feridos, todos salvos, é só você dar um, se você não gostar disso aqui, é só dar um Join Area aqui, e você fecha essa tralha e pronto, não precisa ficar fazendo esta mutretagem aqui, né, cara? Então, é isso, File Sem Vezer, eu vou dar um File The Fight For aqui, porque nós ainda não chegamos na animação propriamente dita, nós estamos só ainda no setup, né? Um dia nós chega, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.